A exatos 100 anos, no dia 21 de julho de 1914, a seleção brasileira fazia a primeira partida da sua história contra o pequeno Exeter City da Inglaterra. Ontem foi o dia de reviver um pouco desse momento no mesmo local daquele jogo histórico, o Estádio das Laranjeiras, no Rio. Uma história que começou ainda em preto e branco, mas que ao completar 100 anos ganhou novas cores. O listrado branco e vermelho do Exeter continuou lá, mas o uniforme todo branco do Brasil foi substituído pelo inconfundível verde e grenado Fluminense. O encontro com a história animou os torcedores do Tricolor a acordarem mais cedo no domingo. Um momento histórico para o futebol brasileiro e para a história do Fluminense, porque aqui é onde tudo começou a seleção brasileira. Cerca de 200 torcedores do Exeter City viajaram da Inglaterra ao Brasil para uma pequena temporada de três amistosos. O primeiro deles, contra a equipe Sub-23 do Fluminense, foi uma homenagem ao centenário do jogo que o Brasil venceu por 2 a 0 nas Laranjeiras. Para o britânico Roger, fazer parte da história da maior seleção do mundo é motivo de orgulho. A distância não foi problema, embora ele reconheça. Essa provavelmente foi a viagem mais longa que eles fizeram nos últimos 100 anos. A paixão dos ingleses atravessa oceanos e derruba hierarquias. O clube da quarta divisão da Inglaterra é administrado pelos próprios torcedores. Roger diz que se não tem uma grande torcida, o Exeter tem seguidores apaixonados, que são como uma família. Após aquele amistoso, em 1914, o Brasil viveu 100 anos gloriosos, com 5 títulos mundiais. A esperança é que esse segundo século de história, que está só começando, seja tão repleto de vitórias quanto o primeiro. É a seleção mais vitoriosa do mundo. Derrotas fazem parte, elas nos fazem crescer. Certamente o que a gente passou aqui no Brasil, que ninguém gostou, vai fazer o time voltar mais forte para a próxima Copa. Para quem é supersticioso, o resultado talvez não seja indício de um futuro melhor. O jogo terminou em 0x0 e, conforme o combinado, a taça simbólica foi para o visitante. Melhor acreditar que esse desfecho tenha sido só para inglês ver.